Vou mostrar esse carro carregado de maconha, agora, eu não sei se é carro ou o que que é, aí é um carro carregado de cocaína, mas ao vivo, meu, cadê o Mabilink aí, cadê o Mabilink? Mabilink, você é maconha, Felipe Garrafa? Tem maconha e muita maconha. Cadê no caminhão, Garrafa? E tem no caminhão três carros apreendidos, tem ali preso também. Você é ao vivo, é? Ao vivo, agora, é agora, é uma operação da Dizzy de Santos, da Tena. Olha, a operação da Dizzy de Santos, maconha pra caramba, apreendida dentro do caminhão, Vuk, o que que é isso aí, Garrafa? Aí é um caminhão, e aí também, da Tena, é um depósito de vários carros ali que estavam abandonados, então eles estavam escondendo essa droga aí, quase uma tonelada. E tem K9 também? Tem K9, tem a droga zumbi aí dentro também, e abastecer a Baixada Santista, da Tena. Droga zumbi e K9, a pressão da onde? Da Dizzy? A Dizzy de Santos tem uma operação acontecendo neste momento também do DEIC no Guarujá, contra também o tráfico de drogas, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e faz parte dessa operação. Olha só a quantidade de droga que tem aí, da Tena. Maconha pra caramba, hein, ô.